E frequentar ambientes de uso coletivo com os tutores é um direito garantido por lei aos pets aqui em Rio Preto. Os cães tiveram reconhecido o papel de suporte emocional para os donos e tem até uma carteirinha de acompanhante. O nome da cachorrinha da raça Shih Tzu não poderia ser outro, Vida. E foi exatamente o que o animal de estimação trouxe para a dona Cássia. A dona de casa passou por graves problemas de saúde e teve depressão. A companhia de um pet foi recomendação médica. A vizinha gritava, pelo amor de Deus, para de chorar porque eu não conseguia segurar e gritava. Aí eu procurei psicóloga. Aí a minha amiga, desde infância, falou a Cássia, eu vou te dar um cachorrinho. Aí passou. Estou ótimo. A vida se tornou cão de suporte emocional. Agora ela pode acompanhar dona Cássia em todos os ambientes de uso coletivo, como meios de transporte e estabelecimentos comerciais. O direito é garantido por uma lei municipal que já entrou em vigor em São José do Rio Preto. O protocolo é realizado de duas formas. Uma forma online, já que a nossa parte é verificar a documentação. Ou de forma presencial, poupa tempo ou ganha tempo. Para solicitar o serviço, o tutor precisa de um atestado emitido pelo médico psiquiatra ou psicólogo, indicando a necessidade da presença do cão de suporte emocional, além dos documentos pessoais. Do bichinho, é necessário um atestado do médico veterinário, certificando que a saúde dele está em dia. Há necessidade do acompanhamento do médico veterinário, da vacinação em dia e do adestrador, porque o direito da pessoa também não pode invadir o direito das demais. A partir do momento que ocorre essa fiscalização, estamos garantindo para a população que os animais que estarão de apoio, de suporte emocional, eles são bem cuidados e não irão transmitir nenhum tipo de doença. Animais de suporte emocional têm um papel fundamental no bem-estar de pacientes com depressão, ansiedade, transtorno do espectro autista, além de outras alterações psicológicas. Um santo remédio indicado para várias necessidades, chamado amor. Quem estudar a lei vai ver, a lei é linda, gente. O bichinho não pode ser maltratado. E é bom, igual uma criança que tem autismo, uma criança que tem síndrome de Down, ou uma criança, ela necessita do carinho do bichinho, que só eles sabem dar. Exatamente, né? Independente desse documento, que é muito importante, é um avanço, mas eles são, sim, o nosso suporte emocional em todas as situações. Então, vamos chegar em casa, eles ficam esperando a gente lá no portão. Esse que é, acho que é o amor verdadeiro a gente vê ali nesses animaizinhos pela gente, a gratidão, ainda mais quando a gente trata tão bem eles. Então, realmente é um avanço, é muito importante, né? Mas, claro, como o próprio secretário disse, tomando todos os cuidados para que o seu direito não invada o de outras pessoas, porque tem gente que não gosta, né? É um direito deles, eu não entendo o que tem, o que passa pela cabeça dessas pessoas, mas tem gente que não gosta. Então, desde que o animal esteja ali vacinado, não ofereça nenhum risco, né? E também tem a questão do adestrador, um comportamento que não incomode a essas pessoas, não tem por que não estarem ali, porque, como eu disse, fazem bem não só para o tutor, mas para todo mundo que está em volta.